Riqueza, fama e poder, o homem que conseguiu tudo nesse mundo, o rei dos piratas, Gold Roger. O homem responsável por iniciar uma era, morreu levando consigo o maior segredo de todos, o que é o tesouro One Piece. A questão que fica é, se Roger sabia a verdade terrível do século perdido, por que não contou ao mundo revelando o que é One Piece e o que ele faz? Mais ainda, pra decifrar o tesouro, o que precisamos ter? Bem, existem regras estabelecidas pelo autor, que deixam dicas do que é One Piece. Quer descobrir mais desses mistérios e, aliás, quer saber o que não é One Piece? Então se liga que eu vou falar nisso, agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, hoje adentrando na mítica criada por Gold Roger. Por que ele não contou ao mundo a verdade? Por que levou consigo esse segredo durante a sua morte? O que ele pretendia fazer ao iniciar uma nova era? O que exatamente é o tesouro One Piece, mas ainda o que não é? Quais regras estabelecidas durante toda a jornada pra descobrirmos o que é o tesouro One Piece? Assiste até o fim, tá muito legal esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever. Inscritão que é Mangalático, dispara o like, não leva junto igual o Roger fez. E agora com vocês, todos os segredos do que não é o tesouro One Piece. Gold Roger, mais comumente conhecido como Gold Roger, era um pirata lendário, capitão dos piratas Roger. Uma das tripulações mais poderosas já existentes. E ele detinha o título de Rei dos Piratas. O homem que conquistou o lendário tesouro conhecido como One Piece. Roger ficou famoso como o homem que fez o que mais ninguém pensava ser possível. Ele deu ao volta o mundo e conquistou a Grand Line, acumulando uma vasta fortuna. Depois, sabendo que logo morreria de uma doença incurável, Roger desfez toda a sua tripulação antes de se entregar para ser executado. O governo mundial pretendia que Roger fosse executado publicamente para desencorajar toda a pirataria. Mas, em suas últimas palavras, acabaram tendo um impacto oposto. Roger afirmou que seus tesouros e riquezas ficaram naquele lugar. Quem quiser, pode ir pegar. Como tal, isto fez com que Roger fosse o único responsável por iniciar a grande era de ouro da pirataria. Impulsionando uma nova geração de piratas querendo conquistar seu título e tesouro. Uma coisa interessante é que a história não termina depois de encontrarmos o tesouro One Piece. Notem que o objetivo de Luffy não é encontrar o One Piece. É se tornar rei dos piratas. E a definição de Luffy disso é o homem mais livre do mundo. Entender o quanto os dragões celestiais e o governo mundial controlam o mundo por séculos através da história perdida. Fará com que derrubar o governo mundial e o objetivo de Luffy de ser o mais livre acabem sendo o mesmo. Ele não pode se tornar o rei dos piratas se o governo mundial ainda existir. Assim, seu objetivo se tornará mais claro. Mas voltando a Roger, uma das boas perguntas que podemos fazer sobre sua jornada é se Roger sabe a verdade sobre o século perdido. Os D, Joy Boy e seu tesouro, por que ele não contou isso ao mundo? Por que iniciar uma corrida ao invés de quebrar o status quo dizendo ao mundo toda a verdade? O monólogo interno de Big Mom xingando Roger por começar tudo isso é bem emblemático. Ela estava tão confiante em sua posição como sendo uma das Yonkou que quando a realidade atingiu com a mesma força e intensidade dos golpes desferidos pelos novatos da pior geração. Ela precisou de um bode expiatório para culpar e aqui temos uma grande dica. Big Mom desejando que Roger lhe desse algum tipo de pista sobre o que o tesouro One Piece é. Enquanto Luffy se recusava a ouvir qualquer coisa sobre isso. Certamente é por isso que o Roger não disse nada. Ele não queria que alguém partisse em busca do One Piece sabendo exatamente o que encontraria. Ele queria que alguém fosse forte e corajoso o suficiente para ir até os confins do mundo como ele fez. Quem quer que fosse nessa jornada estaria disposto a ir para algo que eles sabiam que não poderia ser nada. Por que o One Piece não é o verdadeiro tesouro é apenas a isca para a jornada? Certamente é algo de valor inimaginável mas o verdadeiro tesouro não é uma peça mas um compilado de coisas que levam o mundo a unificação. E a história perdida do século vazio pode revelar ao mundo o que deve ser feito para que eles possam por fim corrigi-lo de alguma forma. Você precisa ser capaz de ler os poliglifes para chegar em Left Tail. Então ao não dizer as pessoas onde ele estava Roger sabia que quem encontrasse seria capaz de aprender a história por si mesmo e tirar sua própria conclusão. E por não contar as pessoas o que o tesouro era Roger sabia que quem o encontrasse teria sabedoria o suficiente para realmente fazer algo com toda a informação que juntou. Ele poderia simplesmente ter revelado isso mas deixar o mundo em um frenese sobre as injustiças perpetradas pelos dragões celestiais não teria sido o suficiente para fazer nada a respeito. Bom que D-Dragon e seu exército revolucionário tenta isso por mais de longos 20 anos sem alterações grandes que ameacem o status quo. Para desfazer isso é preciso as três armas ancestrais para ter uma chance de detê-los e unificar o mundo destruindo a Red Line. Muito provavelmente utilizando Pluton e colocando um fim também aos Calm Belts com os Reis do Mar controlados por Poseidon sobre Uranus. Para quem sabe mandaram uma mensagem aí diretamente ao mundo avisando sobre o amanhecer. Aqui até gostaria de abrir um parênteses para adicionar um pensamento que eu tenho. Eu creio que o mundo de One Piece de alguma forma será rotacionado como um dispositivo. Os Cinturões Calmos são uma espécie de esteira esperando para ser girado na posição correta aonde pode corrigir o campo magnético do mundo. E com isso formar o All Blue e claro nos dando um Polo Sul e um Polo Norte. A Red Line seria uma contenção para evitar isso. Mas bem voltando, como Poseidon ainda não havia nascido em sua época, Roger não tinha muito tempo para viver de qualquer maneira. Ele teve que deixar essa tarefa para a próxima geração. Então ele usou suas últimas palavras não para revelar grandiosidades mas para iniciar a grande era da pirataria. Na esperança de que houvesse um pirata que herdasse sua vontade e que tivesse sucesso aonde ele falhou. Então nos perguntamos o que afinal é o tesouro, o ambício ou melhor ainda o que não é o tesouro. É realmente difícil dizer dado que não tem nada que contextualize o tesouro em si para lhe dar uma forma visível. Porém existem pontos, fatos, quase que regras que devem ser obedecidas para se visualizar o tesouro. E vou listar todas elas aqui para vocês. O que sabemos sobre One Piece até agora? Quais regras estabelecidas ao longo da jornada? Primeiro de tudo, seu nome não é One Piece. Isso mesmo, foram as pessoas do mundo que ironicamente deram esse nome. E Roger riu dizendo que eles nem imaginavam o que era. Isso é uma forte dica que o tesouro tem ligações com esse nome. Uma peça, uma paz, uma festa, um mundo unificado são certamente os caminhos que veremos na conclusão do tesouro. Segunda regra, é preciso conhecer a história dos poliglifes. Ray Lee diz que eles conquistaram a Grand Line, encontraram o tesouro One Piece e aprenderam toda a história do mundo. Então ele diz para a Nico Robin que se contasse a ela naquele ponto, como ela está, ela não seria capaz de fazer nada a respeito. E ainda complementa que os chapéus de palha podem acabar tendo um entendimento diferente do que eles tiveram. E creio que isso se deva ao fato que os chapéus de palha vão desta vez utilizar o tesouro ao contrário dos piratas Roger. Garante riqueza, fama e poder. Essa parte é legal pois cai aonde eu citei de o tesouro ser um compilado de coisas. Garante riqueza. Certamente há tesouros também nessa ilha fora o One Piece. Ouros e joias. Roger e Barba Branca trocaram tesouros em seu duelo. Então eu realmente creio que ele deixou tudo lá na última ilha. E mais ainda, eu creio que todos os tesouros que afundam nos oceanos, nos mares de One Piece, isso e até as oferendas feitas a David Jones no Dave Backfight, acabam em Left Hill por conta de correntes marítimas. Todos os tesouros do mar sendo levados até lá. Fama, isso vem com o título de Rei dos Piratas, a pessoa que conquistou a Grand Line. Agora, poder é sem dúvidas, talvez o mais emblemático, a última parte do que One Piece lhe garante. E esse poder é, obviamente, o de mudar o mundo. Saber a história com a junção de todos os poneglyphes para formar o Rio Poneglyph, conseguir o poder de controlar as armas ancestrais, tomar uma decisão e, claro, virar o mundo de cabeça para baixo. Mais uma regra, dessa vez estabelecida fora das páginas do mangá, é uma coisa física. Conforme declarado por Ode em uma entrevista, em vez de ser algo como os amigos ao longo do caminho, em uma entrevista ele disse que não seria nada parecido como o mágico de Oz. O tesouro valeria a jornada e todos os chapéus de palha teriam suas recompensas. Mais um fato, Barba Branca afirma que One Piece vai sacudir o mundo em seu âmago. Isso aqui eu creio que seja bem literal, que o mundo realmente vai ser reconfigurado por conta do tesouro One Piece. A fala de Barba Branca é arrebatadora em teorias do tesouro ser algo mais simplista, como um chapéu de palha, um tono ideal ou mesmo saque. E qualquer coisa que destoie das outras regras, Barba Branca está aí para lembrar você que vai sacudir o mundo. Pertenceu originalmente a Joy Boy durante o século perdido. O tesouro é algo engraçado ou irônico baseado em vermos Roger e toda a sua tripulação caindo na gargalhada. Quem poderia imaginar isso? Soa bem contraditório essa cena. Pensamos que o tesouro acaba trazendo informações sobre as maldades do governo e o século perdido, mas Roger riu mostrando que a história final é algo a parte do tesouro. Roger e sua equipe riram porque chegaram cedo demais. Roger diz que Joy Boy deixou um tesouro magnífico e que ele até gostaria de viver na sua era. Aqui talvez é onde está a maior dica do que o tesouro é. E eu acredito nisso porque o One Piece personifica a fala misteriosa que Roger e Luffy disseram juntos. Notem o padrão. Luffy diz algo que Ace e Sabo choram de rir. Roger diz algo que faz Oden e Edward Newgate rirem. Joy Boy deixou algo que fez Roger e sua equipe também rirem. Essas cenas são interligadas. Shanks, o ruivo, disse a Rayleigh que Luffy dizia as mesmas coisas que o seu capitão. Então descobrindo o que eles disseram, descobrimos que parte do One Piece fez Gold Roger rir. E por fim, essa não é uma regra total ainda, mas vale adicionar aqui. Big Mom diz que uma parte do tesouro pode estar em One. Bom, em One Piece nenhum balão de fala é colocado por acaso. E creio que o que reforce bem essa possibilidade de ser real é o Soap perguntando a Rayleigh especificamente se o tesouro One Piece está na última ilha. Antes de Luffy, claro, o interromper. Notem que o Soap não pergunta o que é o tesouro, mas se ele está na última ilha. É uma dica bem valiosa que se conecta a esse trecho de Big Mom. É bem possível que o tesouro One Piece precise reunir os seus fragmentos perdidos pelo mundo ou pelo menos em um ano para ter um significado maior. Então é isso, essas são as regras estabelecidas para se descobrir o que é o tesouro One Piece. Não se pode tirar nenhuma delas, nem mesmo ignorar para você o que é o tesouro One Piece. O que você gosta, qual teoria você mais curtiu realmente do que pode vir a acontecer. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado, ficado bem confusos. Se ficou confuso, então me sou cumprida. Deixa um like aí se curtiu. Até a próxima. Valeu por assistirem. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.